O grupo surge no ponto de defender os manifestantes que estavam sendo presos nas manifestações que começaram em junho, no Rio de Janeiro. E a demanda, teve muitos manifestantes presos, surgiu uma demanda muito grande. Então vários advogados, de forma voluntária, se reuniram para defender esses manifestantes. Já atendeu de forma direta e indireta mais de mil pessoas. E todas foram detidas nas manifestações? Sim, sim, as manifestações. E diante da ação da polícia, essas manifestações, como vocês veem a questão do debate da desmilitarização? Eu acho essencial que o debate, a desmilitarização da PM, ela nasce no contexto de buscar uma polícia mais humana, que não encare o cidadão, o manifestante como inimigo, e sim como uma pessoa que busca direitos. Quando a polícia para de tratar aquela pessoa como um inimigo, assim como um cidadão, ela tem que resguardar direitos e não tirar esse direito dela, a gente tem uma pessoa mais humana e ser de uma polícia melhor. Certo, e como é que seria isso? Vocês veem que isso passa pela integração com a polícia civil, uma formação como a da polícia civil ou não? Seria algo diferenciado? A nossa ideia é ter uma polícia una. Acho que a polícia humana, ela diminui a rivalidade dos incorporações. A gente tem uma formação civil, uma formação melhor. Em termos de democracia, é impensável ter um braço da ditadura na democracia.